O Soares foi pra entrevista naquela, que é da TV, duas perguntinhas do Bruno Halper, que tava fazendo o jogo pelo Sport TV, Premier, Globo, sei lá, tá? Lá pelas tantas, ele responde sobre o campeonato e disse, olha, o torcedor não pode deixar de sonhar, a gente há que sonhar, nós precisamos sonhar, temos que sonhar com essa situação de que sim é possível. Mas a verdade é que não depende só do Grêmio, tem o Botafogo que tá fazendo um grande campeonato, só que no futebol tudo pode acontecer. Então o Soares, num primeiro momento, pediu pra torcida confiar, acreditar, esperar que, ah, é possível sim. Só que mais adiante, na segunda resposta, que é o principal aqui, o Bruno pergunta pra ele, o repórter, sobre, olha, Soares, a tua permanência, tem chance, como é que tá? E ele despistou. Não é que o Soares, o fato dele ter despistado já é uma resposta, né? Mas ele fala o seguinte, olha só, é preciso desfrutar, desfrutar do momento. E o momento é que o Grêmio está ganhando jogos, então é preciso aproveitar e ficar feliz com este momento. Desfrutar o momento, a palavra do Soares. E o momento é de quem tá ganhando jogos e, por isso, ficar feliz. Quando o Soares é perguntado sobre a permanência e fala sobre desfrutar o momento, você já entendeu qual é a história, né? Mas eu também preciso te colocar que Renato respondeu em duas oportunidades sobre esse fato. A primeira foi na chegada da Arena, que o repórter também fez isso, e o Renato, na chegada, disse, olha, eu não posso iludir o torcedor, é que o Soares vai ficar, o Soares tá indo embora, na minha visão ele não vai ficar, ele disse assim, parece que tem até contrato assinado lá fora. Todo mundo sabe, é o Inter Miami, mas o Renato também já foi nessa linha do contrato assinado. Por fim, numa outra situação, na entrevista coletiva após o jogo, o Renato disse, olha gente, eu não vou iludir o torcedor, hoje só um milagre faria o Soares ficar. E esse milagre só depende dele, teria que partir dele. Mas eu não vou iludir, não é a tendência, o Soares, na minha opinião, segundo o Renato, não vai ficar. O Renato sabe, que o Soares já tá com tudo certo. Mas é interessante, primeiro, ver o Soares dando recado pro torcedor acreditar que ainda é possível o título do Campeonato Brasileiro. Depois, despistando, mas quando o despista entrega, escancara, que de fato ele não quer falar sobre uma saída porque essa saída vai acontecer, e pedindo pro torcedor desfrutar o momento. E o Renato mais lúcido, apesar de, olha, ele falou isso depois do Fica Soares, depois que a arena inteira, 40 mil pessoas pedindo pra ele ficar, o Renato disse, cara, eu não vou iludir. Na minha opinião ele não fica, seria só um milagre, ele que teria que ter esse milagre. E em certo momento ele falou até de contrato assinado e tudo mais. Então, não é a tendência, não é, sabe, seria muito, muito, muito raro acontecer uma reviravolta. Mesmo com tudo que tá acontecendo, todo mundo sabe. Os dias estão contados, os jogos estão contados, são mais seis no máximo por esse Campeonato Brasileiro. Mas vai que, né, ele constou um título com o Atlético de Madrid. Numa dessas ele sai daqui campeão do Campeonato Brasileiro com o Grêmio. É o que tá todo mundo meio que na expectativa aqui. O cara tá carregando esse time nas costas, acho que você viu também, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.